E aí, minha tropa? Seja bem-vindo ao início de mais um vídeo. Tô aqui hoje no Steak e lembrando que se você usar o código ZEZI, você vai ganhar 100% de bônus e os bilicos químicos aí, ó, Zez. Lembrando, hein, rapaziada, cassino não é renda extra. Cassino é diversão. Se você for jogar, bota um dinheirinho que não vai fazer falta, não vai botar dinheiro do leite, do aluguel, senão vai levar o quê, Marcolinha? Enravada nas bravas, velho. É isso, então, ó, cabeça fria e coração quente, pra cima. E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Tamo com uma banquinha hoje de R$19.000 aqui no Steak, tropa. Último vídeo foi chat GPT e hoje a gente vai testar, testar todos os Big Bass. Vamos pra cima, tropa? Vamos pra cima, Big Bass. Vamos testar todos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uns par, hein? Então, rapaziada, sem enrolação, já vamos começar aqui. Acho que esse daqui é o padrãozinho, tá? Vamos começar por ele? Eu tava pensando assim, rapaziada. Big Bass paga bem legal, bem legal mesmo quando a gente pega bônus. Então, vamos rodar aí, ó. Betzinha de 10, 50. Se não pegar bônus, a gente compra. Pra gente ver qual, qual é o Big Bass que mais paga, tropa. Ó, vou deixar aqui minha câmera aqui. Legal, dá pra ver. Pra pegar o bônus aqui, rapaziada, como funciona, Zé? Tem que cair 3 scatters na tela, ó, tropa. Parei na 30 aqui, ó. Por quê? Eu esqueci... Ah, tá no turbo, mano. Tá mó lerdo esse bagulho. Bora. Trentinho aí, vai. É lerdo mesmo, então. Bora. Torcer pra pegar 3 scatters aí. Se não, vamos comprar bonuzinho, padrãozinho aí de mil reais. Pra ver qual paga mais, rapaziada. Qual será? Eu chuto. Opa, opa. Tropa, tem que... Ah, não caiu. Ai, 2, 2 de novo. Ah, porque caiu na última, mano. Ó, foram as odadinhas aí. Ah, mas esse não tem como comprar bônus. Ferrou, ah. Ah, não tem. Tropa, ó. Milzinho comprado. Vamos fazer assim. Não pegou bônus girando na 50. Vamos comprar um de mil pra ver qual é o Big Bass que mais paga. Eu acho que é aquele lá que mais paga. Pra mim, eu acho. É aquele que tem o pescador. O pescador dourado. Eu não lembro como que ele chama. Mas bora pra cima aqui. Torcer pra forrar nesse. Não pegou nada, rapaziada. Não pegou nada. Então, ó. Vamos pra cima. Tá mais ou menos. Mais ou menos. Zez, como funciona o Big Bass pra forrar? Tropa. Pra forrar, a gente tem que torcer que venha 4 pescadores pra gente chegar aqui, ó. No Spin Vs 2, tá? Pra que serve o pescador, Zé? Ele serve pra... Olha, se ele viesse agora, ele ia recolher todos esses peixes daqui. Mano, vai ser uma enrabada já de cara, velho. Bora, bora. Boa. Pescou um pouquinho. Legal aqui, olha. Pescou 240 pila. Bom demais. Torcer pra vir mais 3, mano. Ixi, mas tem 4 rodadas só. Se pega aqui, tava bom. Não precisa nem... Ai, de novo, Zezo. Vai, vem agora. Opa, bombinha aí pra vir peixe, ó. Ó, ó. Vem uns peixe bons, vem uns peixe bons. Bem demais, tropa. Tá bom, legal. Ó, 270 pila, pô. Pensei que ia pagar menos. Admito, rapaziada. Tá legal, minha câmera aqui não tá no lugar. Ó, tem que torcer pra vir 2 pescadores agora, é muito difícil. É, tropa. Aqui, ó. Um bônus de 1.000 pagou metade. 510. Não foi tão mal, ó. Vamos aí pro próximo, Big Bass. Deixa eu botar aqui. Big Bass, legal. Vamos seguir a ordem aqui, bonitinho. Isso daqui, Big Bass Bonanza. Eu lembro que tem um, se eu não me engano, que não tem como comprar bônus, rapaziada. Ó, acho que é esse mesmo. Mas vamos então fazer nele, betezinha de 10, 100 rodadas, que daí dá 1.000 pila. Ó, vamos começar com 50, se não pegar. 3 scatterzinho tem que vir, rapaziada. 3 scatter, torcer. Porque quando pega girando, tropa aí, fi, aí o negócio fica diferente, tá? Já forrei legal, pegando girando. Mas, fi, comprando bônus é, confesso que é difícil, viu? Bora pra cima, bora pra cima aí. Torcer pra cair 3 scatter, falta 20 rodadinhas e nada. Acho que não caiu nem 2 junto ainda. Bora, ai, nada. 1 scatter só, cara. 2. Eu acho que esse tem que vir de primeira ainda, pra ser mais impossível ainda, tropa. Bora, 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 bora. Nada, mano. 50 rodadas, bora. 50 rodadas pra cima. 3 scatter, não, moleque. Vai, vai, ó. Torcer pra nessas próximas 30 e poucos rodadas vim, mano. Porque senão eu já vou piar, ó. Senão eu já vou... Ah, 2 scatter, cara. 2 de novo, mano. Senão eu já vou vazar, rapaziada. Porque se não pagar, fi, tchau. Beijo e abraço. Bora, bora. Nadinha de nada, mano. Tá pagando uns pouquinho, eu acho. Não tô vendo. Cara, será que não vai vir? Última rodada. Vem, vem. E aí, rapaziada, compra mais 30 só pra... Mais 30 aqui, ó. Mais 30 rodadas só porque não tem bônus, tá, rapaziada? 3 scatter, é isso. É o Zé, é o Zé. E bora pra cima, rapaziada. Gastamos aqui uma notinha boa, tá? Tão com 17 mil de banca. É torcer pra ver um pescador, mano. Nossa, já começou duas rodadas sem vinho. Vem agora, não veio, não veio, não veio. Vem agora, então. Só pra dar aquela esperança. Rapaziada, aqui esquece, fi. Aqui, boa. Pegou um de 50. Legal, legalzinho, boa. 5 rodadas pra pegar 3. É agora, mano. Vamos pra cima, vamos pra cima. Fé, última. Esperança é a última que morre. Isso, mano. Pega, pega, pega. Nossa, rapaziada. Aí esquece. Esquece total. É boa. 150 pelo menos. Bem demais. Nossa, mano. 205 pila. Tá legal. Coloquei todos os negócios. Para aí. Para um. Parou um. Tropa. Esperança é a última que morre, rapaziada. Última rodada. Vai Zé. Para, pescador. Não parou. Tropa não parou porque veio muito peixe, cara. Ó, tchau. Pagou 200. Esse daqui, por enquanto, tá em último, hein, rapaziada. Tudo bem que a gente jogou só dois, mas, mano, esse foi horrível. Foi meio enrabado do Marcolinha. Big Bass Bonanza. Vamos ver o que esse Big Bass Bonanza vai trazer pra gente aqui, ó. Putz, não tem como comprar bônus também, rapaziada. Nossa, parço, mano. Esse daqui eu não vou dar brecha, não. Vai rodar 50. Não pagou, não pagou. Não, 50 não. 70. 80 por aí. Vai, bora. Vai, por favor. Já pega o scatter nessas primeiras. Três scatterzinhos tem que ser, tropa. Três scatter... Ai, dois, mano. Por favor, Big Bass. Vai, Big Bass. Bora, bora. O que que eu inventei também de jogar tudo esses Big Bass farso que não paga, mano? Ai, tá suave, tá suave. Não bateu aqui, tá farso, tá farso. Rapaziada, mais 50 aí porque minha mãe tá no quarto, atrapalhou o fim. Então, mano, vamos ver se a gente pega aí. Se não, tchau. Prometo, prometo. Bora. Três scatterzinhos tem que vir. Se vier até, tipo, a 27 tá ótimo. Olha, tá querendo, tropa. Tá querendo. Três vezes já. Dois scatters só, moleque. Ô, Big Bass. Big Bass Bonanza, mano. Dois scatters de novo, tropa. Dois... Ah, não é possível, mano. Não é possível. Três scatters, moleque. É isso. Bete de seis pila, tropa. Não mudei a porcaria da Bete, rapaziada. Nesse. Nos outros tava suave. Nos outros foi de... Foi de dez. Esse eu deixei de seis. Nossa, Zezo. Zezo, o que que você fez, mano? Nossa, aqui tá sendo minha rabada máxima. Aqui já era. Pelo menos a gente não perdeu tanto porque era Bete de seis, tá ligado? Já é bem menos que dez e não vai vir pescador nenhum, pelo jeito. Que farso. Tá em último. Tá em último, tá? Ó, não pegou aí um... Mas esquece. Pegar três em três rodadas. Impossível. Cento e vinte e três. Tá legal. Legal. Tá mais ou menos. Então veio aí, ó. Já era, tropa. Pescador, boa. Noventa pila. Vim dois, cara. É quase impossível. Quase impossível. Mas, ó, veio um. Que dó, rapaziada. Era só ter pegou um lá atrás, mano. Era só ter pegou um lá atrás. Mas, ó. Bônus de seiscentos. Que seria aqui, né? Pagou dos cento e cinquenta e dois. Tchau. Tchau desse Big Bass farso do caramba aqui, ó. Vamos pro próximo, tropa. Vamos pro próximo. O Zé está desanimado porque não tá forrando nada, mano. É, eu acho que é isso que eu falei pra vocês que paga. Porque, pra mim, no meu ponto de vista, é o que mais paga. Esse mesmo. Hold Spinner, mano. Tem como comprar bônus. Mas, é aquele negócio que a gente falou, ó. Zé, não esquece de aumentar a bet. Boa. Cinquenta rodadas. Se não vier, a gente compra um bonuzinho. O que a gente fazer diferente? Como é bônus, mano. Vamos tentar pegar com vinte rodando. Como é rodando, a gente tenta pegar com vinte, tropa. O que é esse diamante, mano? Se não vier, a gente compra um bonuzinho de mil. Bonuzinho sempre de mil, tá, rapaziada? Pra manter um padrão. Se não pagar também, ficar suave. Dois Scatter. Mano, é muito lerdo esse Big Bass pra rodar, véi. Vai logo pros três Scatter, tropa. Se vier, tropa, é um bônus de dois mil pila. Dois mil. Tem que torcer pra vir, mano. Por favor, tropa. Torce aí com o Zézio. Três Scatterzinho, não faz mais nada. Bora. Tem uns negócios diferentes aqui, moeda. Já dois Scatter, Zézio. Bora. Três... É, esquece, rapaziada. E se a gente pegar aqui, ó. Dez, vinte rodadinhos aqui no trinta. Só pra ver o que que dá. É pra ser um bônus de dois mil. Dois milzinho. Eu botei esse negócio aqui pra dar mais chance da gente pegar. Eu devia ter colocado em todos, né? Nem pensei. Ó, não vai vir, rapaziada. Levei uma enrabada ainda, tá? Levei uma aqui forte, mano. Bora. Deixa eu desligar aqui. Quer saber? E se eu comprar um bônus de dois mil, tropa? E se eu... Não, vamos de mil. Milzinho. Bônus de mil pila comprada no Big Bass Road Spinner. Vamos ver qual que é o mai paga, mano. Opa, três scatters, vem mais um, vem mais um, nada. Tá bom, três scatters na tela. Se não pagar nada, rapaziada, a gente fica com 15.325 pila, velho, de banca. Dez rodadinhas aí, onze min de vídeo só. E já testou quatro Big Bass aqui, pelo que eu tô vendo. Depois, qual coisa? A gente vai em outros que tenham o mesmo nome. Tipo, Switch Bonanza, filho. Vamos pra cima. Boa, pescou legal. Pescou muito bem aqui, ó. Duzentos e cinquenta pila, top, tá? Top, dois pescadorzinhos já. Legal, legal. Bora. Por favor, ó. A gente tem cinco rodadas pra pegar mais dois. Esses que vem com peixe muito alto, muito difícil eles dão, porque senão a gente já sai forrando. Vai, pescador. Tropa. Pescador, por favor. Pescador, é isso. Pegou bem demais aqui, rapaziada. Boa, quatrocentos pila, moleque. Nossa, imagina talvez dois bônus pagos. Legal. Falta muito pouco pra pagar o bônus. Penúltima rodada. Vem, pescador. Não é possível. Pescador, por favor. Por favor, por favor, por favor. Tropa. Esse foi o que mais pagou até agora, tá? Deu uma salvadinha aí na banca. Legal. Vamos pro próximo já de cara aqui mesmo. Esse daqui é da hora. Será que aquele de Natal paga também? Tem mais dois. Esse mais dois aí que eu vou testar. Putz, cara. Olha, três mil pagou. Cento. Mil setecentos. Olha, Zé, você tá lerdo, hein, mano? Bora. Cinquenta rodadas com bet de dez. Bora pra cima. Bora pra cima. Vamos ver se é aqui que a gente vai forrar mais que em qualquer outro. Por enquanto, foi no último, hein, tropa? Por enquanto, o último tá salvando, viu? Três scatterzinhos. Tá difícil pegar rodando nesse Big Badz, hein, rapaziada? Antes era uma baba. Você rodava dez vezes e pegava três bônus. Olha, agora não... E comprar bônus aqui não muda nada. Desde que eu comecei e compra bônus, ó. Toma, enrabada. Toma. Tá indo pra quinze mil pila, velho. Meu Deus do céu. Vai. Três... Ó, três rodadas só. Ah, moleque. Não é possível, mano, que a gente não pegou um. Bônusinho de mil pila, rapaziada. Bônusinho de mil. Ah, Zezo. Três scatterzinhos assim, fácil, mano. Podia vir rodando, cara. Podia vir rodando. O Zezo não ia reclamar. Ninguém ia reclamar. Todo mundo ia ficar feliz. Vai, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Ó, toma aqui. Peguei um pescadorzinho. Uma free spin. Aqui, duas free spin. Aqui, esse peixe aqui. Bota. Ah, vá. Aqui, a Vim bota ali. Duvido que tava ali mesmo, rapaziada. Vamos pra cima, tá bom. Já vamos... A gente vai começar com o pescador. É isso mesmo que eu tô vendo? Começamos com o pescador, tropa. E temos três rodadas aí a mais que o normal. Bora. Tem... Mas tem que torcer pra Vim, mano. Vem, vem, pescador. Quem é então o peixe, rapaziada? Nossa, que dó. Perdemos. Pescador, tá bom. Você não veio no que é então, seu pilantra. Você não veio no que é então, seu pilantra. Pilantra. Boa. Bora, 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 Zé. Falta dois pescador, rapaziada. Dois pescadorzinhos. Vem agora pra pegar o de 200. Ai, quase, mano. Quase, 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 quase. Pescador, legal, legal. Ele não vem pra pegar o de 200. Tropa, já vou arrumar esse bugzinho aqui, mano. É que meu... Eu não vou sair aqui da frente do computador agora. Pescador, legal. Pegamos. Boa, rapaziada. Botei esse computador pra carregar. Foi mal, tá conectado agora. Tamo aí em 10 rodadas vezes 2, tropa. 10 rodadas vezes 2. Boa. Já veio um pescadorzinho. 40 pila. Top, 80. Legal, vamos pra cima, mano. Pega um de... Nossa, pega um peixão gigante, por favor, pescador. Pega muito peixe aí, cara. Não, não, não. Na real, só veio mais 3 pescador, por favor. Não precisa ser com os peixes grandes. Pra ir por vezes 3. Imagina pegar o vezes... Nossa, vezes 50 deve ser impossível. Deve ser uma roubalheira, tropa. Pra não pegar. Um vezes 3 já é difícil, mano. Boa, parou o pescador. Boa, 50. Sem pila. Dois pescadores em 6 rodadas, tropa. Pra cima. Quem confia? Quem confia já deixa o like aí, mano. Deixa o like pra eu ver se eu trago mais esses big best, farsa aqui. 3 rodadas, mano. É dois pescadorzinhos. Por favor, por favor, por favor. Não, rapaziada. Não, mano. Não é o Zezze, cara. Essa tem que pegar. Pescador. Ah, já era, rapaziada. Já era máximo, velho. Nossa, tropa. Tomamos, velho. 412 pila. Não é possível. Não é possível, tropa. Esses big bests é uma porcaria, moleque. Muito fraco, tá? Muito fraco. Eu vou jogar esse aqui e mais um e vou sair, mano. Só tô levando... Ó, toco, mano. Tá louco? Tá louco? Eu vou continuar nesses big best da vida? Aqui, ó. Vamos rodar bet de 20? Tô nem vendo. 30 rodadas, bet de 20. Se não, abaixo pra 10 e rodo mais 20. Bora. 3 scatterzinhos só, rapaziada. Era esse que eu tava falando que mais paga aqui. Vem os pescadores dourados. Bora. Nada. Ah, mano. O que é isso, Zé? O que é isso, cara? Bora, bora. Bora, Zezo. Bora. Bora. Parou 2 scatterzinhos em cima, moleque. Nossa, velho. Não é possível. Vamos comprar o bônus já, vai. Bônus de mil pila comprado, rapaziada. Comprado pra... Ai, big best é muito horrível, mano. Isso é muito horrível. Que sentizinho fraco. Meia boca total, velho. Bora. Bora. Quanto? É agora, hein? É agora. Eu confio. Rapaziada, como funciona isso daqui? Todos esses peixes que a gente pega vai pra essa cesta. Se vier o pescador dourado, a gente pega a quantidade que tá nessa cesta, tá? É torcer pra vir muito ali. Caiu um pescadorzinho dourado. Mano, vamos pra cima? Boa, pegão. Pescador tá bom. 200 pila. Legal, legal. Vamos pra cima, moleque. Bônus de mil pila, hein? Bônus de mil. Ó. Não sei se vocês viram passando o pescadorzinho dourado, mano. Se para, a gente pega o 210. Nossa, aqui vai encher ali, hein? 930... Olha, vai rodar, vai cair. Vai rodar. 600... Olha, caiu. Azésimo. Azésimo, mano. Ô, tropa. Big best é horrível, mano. Horrível. Como vocês gostam? Nossa, olha isso. Olha isso, tropa. Olha isso. Pega esse de 891 aí e vai. Vai, pescador dourado. Ah, já era aqui, rapaziada. Bônus de mil. Tá devolvendo 200. Tem S mais uma rodada. Só se caiu dourado. Ah, não já era. Ai, tá difícil, tropa. Big best. Horrível, horrível. Nossa, olha isso, mano. A gente pegou 200 pila no bônus de mil. 200 pila no bônus de mil, tropa. Rapaziada, saí daquela porcaria lá, mano, de Big best. Vim aqui no fruit party, rapaziada. Vamos ver se a gente forra. Vamos começar já, ó. Já perdemos pra caramba mesmo. Quer saber? Vamos começar num bônuszinho de mil pila, vai. 1.200, 1.200 aqui, ó. Bônus comprado. Pra quem não sabe como funciona, o Zezin vai explicar, rapaziada. É o seguinte. Tem que torcer pra vir o máximo de fruta com esses multiplicadorzinhos aí pra conectar, tá ligado? Se eu não me engano, são cinco pra conectar, ó. Boa, boa, boa. 1.152 já tá pago, rapaziada. Será que já vai forrar de prima, moleque? Vamos, vamos. Torcer pra vir, mano. Pra vir muito multiplicador. Boa, estourou. Estourou estrela, estourou tudo. Legal. Caramba, já chegamos forrando aqui. Legal, boa. Massãzinha. Azul. Não, por favor, vamos forrar bonito, mano. Vamos forrar bonito, Zezo. Só o bônus não. Eu quero mais, tropa. Saiu perdendo lá tudo naquela porcaria de Big best, velho. Mas essa mais duas rodadas, só ele não estourou nada. Essa mais... Essa é a penúltima. Ô, louco, Fruit Party. Não estourou, tropa. Não estourou, rapaziada. Mas pagou o bônus. E agora, Zezo? Vamos comprar um de 800 aqui, rapaziada? Não, ó. 700. Pra ficar 13.700 pilas, ó. 700 pilas de bônus comprado. Ai, rapaziada, ali era pra ter sido forras, moleque. Pagou o bônus em duas rodadas, tio. Tá de palhaçada. Bora. O negócio é aquele lá. Torcer pra vir muita fruta junta com muito multiplicador. Boa. Boa. Veio bastante aqui. Quanto? 448 pilas. Tá legal. Tá legal. Não vamos reclamar. Muito bem. Bônus 700. Não pode esquecer, hein? Nossa, vem. Vem pra olho, mano. Boa. Massazinha, moleque. Quanto? 224 pilas. Boa. Falta, mano, 30 pilas aí pra chegar nos 700. Quanto coração sem multiplicador, cara. Não é possível. Se vem uns 128 ali forrando. Boa. Coraçãozinhos. Boa. 8 pilas. Vai. Ai, apertei sem querer, mano. Dá azar. Estrelinha. Boa. Conectou legal. Nossa, conectou mais alguma coisa. Mais alguma coisa agora pra forrar. Pra forrar. Ah, nada, mano. Já era. Rapaziada, não vou reclamar. Bônus pago mais uma vez. Quer saber? Vamos pôr um outro slot. Um outro slot muito parecido. Um slot quase igual. Tropa. Gel. Jerry, sei lá o que. Jerry Rush. Mano. É agora, tropa. É agora, rapaziada. É agora ou nunca também. É o Zezo. Rapaziada, tamo aqui no Jerry Rush. A última vez eu comprei um bônus de 600 e pagou 900 reais. Diz. Como começar? Como pagou? Comprar um de 1.200. Se não, vamos pra 2.400, tá? Vamos dobrar aqui, rapaziada. Hoje eu tô pras loucuras. Depois desse Big Best. Tá acabado com a minha banca, moleque. Bora. Bora que eu quero voltar pros 19 mil pilas. Boa. É quase igual. Eu falei pra vocês. Legal. Pagou razoável até. Boa. Verdinho ali. Boa, moleque. Nossa. 3 mil pilas, rapaziada. É o Zezo, moleque. Vamos. 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 Vamos, moleque. Vamos. Quantas rodadas tem ainda, tropa? Quantas rodadas? Tem 8 rodadas, moleque. Por favor. Só não para de conectar, vai. Rapaziada, que susto, mano. Eu nem tinha visto na real direito. Eu vi depois só estourando. Aí, é esse daqui, né? Esse diamantezinho paga muito, mano. Ah, tropa. Por favor, não para de vir. Vamos para o 6. 6 mil, por favor. Por favor, mano. Torça aí, rapaziada. Diamantezinho é bom demais. 76 pilas. Nossa senhora. S mais 3. Acho que se vem. Nossa, rapaziada. Bati aqui. Boa. Bati aqui, tá ligado? Nossa. Tá subindo. Bora. Boa. Nossa, por favor. Vem o rosa aqui e esse daqui. Penúltima rodada, tropa. Não conectou nada. Ah, não é possível. Eu tô com muito azar, moleque. Tá bom. Azar. Não posso reclamar, né, Zé? Aí você também. Boa. Tropa. Bônus de 1.200, pagou 3.396 pila. Voltamos para os 16.000. E, mano, onde que a gente vai, rapaziada? Onde que a gente vai? Sugar Rush. Sugar Rush vai ser para finalizar o vídeo aqui bonito, tá? Mano, vamos começar. Não, comprando bônus de 1.000 pila também é foda, né, Zé? Mas, como eu falei para vocês, eu quero recuperar aquilo lá. Então, mano. Vou começar aqui. Bônusinho. 300 não, mas, ó, ó, ó. 800, se não pagar 1.000, se não pagar 2.000 e é isso. Vamos para cima. 3 scatters na tela, Zé, Zé, como funciona? Tropa. Precisa conectar 5 negocinho da mesma coisa aqui. Por exemplo, 5 ursinho amarelo, 5 ursinho roxo. Ó, não conectou nada com esse pick-up 6 legal. Nada de... Nossa, que rapadíssima. 5 coração, 5 ursinho legal. Vermelho, boa. Amarelo, por favor. Amarelo aqui, ó, ó, ó. Boa. Estrela amarela, moleque. Roxinho, roxinho. Nossa, pensei que estourar o vermelho, tá... Tá legal. E tem os multiplicador, Tropa, que eu esqueci de falar, véi. Boa. Se estoura em cima dos multiplic... Boa, coração. Se estoura em cima do multiplicador, Tropa, faz vezes 2, tá? Então, onde tá 2 fica 4, onde tá 4 fica 8, e assim por diante. Até que nossa tela não tá ruim, tá, rapaziada? Começou muito mal. Deu uma pegadinha boa. O negócio aqui era vir aqueles 3... Nossa, coração. Coração, por favor. Pelo lugar errado. 3 scatter, véi. Se vier mais 3 scatter, mais 10 rodadas e a tela não tá feia. Boa, 10, 180. Nossa, mas a gente não tá pagando nada, né? Bônus de 800 aqui. Vamos 3 scatter, por favor, mano. 2 scatterzinha de cara agora. Ó, nada. Tropa. 800 pila. Pagou 370. Vamos comprar um de milzinho aqui, ó. Mil pila. Vamos pra cima. A gente tem... Mano, hoje eu tô pra comprar bonuzinho maior do que normalmente eu compro, tá, rapaziada? Já vou pra depois de mil ali, se não pagar, filho. Eu quero forra. Eu quero forrar, moleque. Eu quero forrar, rapaziada. Vamos. Ah, mano, mas não tá conectando nada de cara. Olha isso, rapaziada. S mais 6 rodadas. S mais 5. Boa. Conectou bem. Ai, se tivesse multiplicador, moleque. Ô, louco. Nossa, não conectou nada isso daqui. Bônus de mil tá pagando 20 pila. Ferrou, rapaziada. Ferrou. Enrabada. Ó, aqui não vai... Tinha que vir um monte de ursinha aqui. Não veio. Os dois ursinhos amarelos, por favor. Nada. Boa. Será que conecta esse vermelho? Não conectou. S mais uma rodada. Ah, mano. Ô, Zezo, que horrível, cara. Muito mal essa daqui, tropa. Muito mal. Desânimo total desse Sugar Rush. Pior que eu tava na live hoje das meninas lá e falaram que um cara forrou. Quanto que foi? 700 mil com bônus de 15, cara. Aí fica difícil, hein, rapaziada. Concorrer com o mano. Aí já... Ele faliu o Sugar Rush e... Ó, nóis. Mas vou pra cima, velho. É isso, é isso. É agora, rapaziada. Bônusinho comprado, mano. Torcer pra conectar. Ah, mas tem que começar conectando, tropa. Boa. Boa. Estrela aqui. Faltou uma. Se não começa, conecta... Três scatter, moleque. Vamos. Mais dez rodadas, rapaziada. Mais dez rodadinhas aí. Estourou legal. Pirulitão. Três pirulitão. Nunca pedi nada. Dez... Tropa. Mais dez rodadas. Vocês estão entendendo? A gente tem mais 17 rodadas aí. Vamos pra cima. Só, por favor, não passa os bagulho em branco, mano. Só conectar. Conecta que tá lindo. Isso, isso. Roxinho. Roxinho lindo. Duas... Três estrelas aqui, ó. Roxinho de novo, moleque. Três estrelas. Vai. Estrela. Nossa, pena, pena. Tá bom. Conectou legal. Estrela aqui. Vermelho. Legal. Nossa, coração vai ficar por muito pouco. Olha, um coração. Um coração aqui, por favor. Coração, moleque. Conectou. Ai, pirulitão vai faltar aqui. Pena. Conectou aqui. Nossa. Um roxinho. Vem, roxinho. Ai, faltou uma estrela, rapaz. Boa. Conectou bem ali embaixo, sim. Boa, moleque. Nossa, tinha muito negocinho junto da berinjela aí, sei lá. Vermelho. Conectou legal. E agora? Nada, acho, hein. Vem, tropa. Tem que torcer pra estourar pra cá, onde tem os multiplicadores, vai ficar um multiplicador gigante, mano. Berinjela, boa. Ó, veio uma estrela lá de cima. Não, 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 não. Mais 270 pilas já. Vamos, vamos. Estrela. Ah, não tem mais nada pra conectar, cara. Não tem mais nada, não é possível, rapaziada. Muita estrela, muita estrela. Top. Top, top, top. Vermelhinho, legal. Ai, vai faltar uma berinjela. Que dó, rapaziada. Olha esse... Estrela. Nossa, estrela tá perfeito hoje. 432. Lindo. Mais lá, mais lá. Estrela, 162. Estrelinha, vocês estão salvando o Zé de hoje. Muito obrigado, cara. Vamos pra cima, tropa. Coração, moleque. Ai. Não foi no V16, cara. Que dó, mas tá bom. 297 pila. A bônus tá pago, rapaziada. Tá bem, Marba, aqui. Mas não vamos reclamar, moleque. Vem berinjela lá. Vermelhinho. Dois coração. Dois coração. Não, é. Nossa, se vier três scatter aqui, rapaziada. Eu falo que é Max Win. Olha essa tela. Boa, estourou. Mais dois scatter. Por favor, rapaziada. Ai. Boa, pirulitão. 1800, mano, moleque. 1800 pila. Pensei que ia vir 180, rapaziada. É o Zé, se bora. Por favor. Boa. De novo, cara. Boa. 783. Boa. Vai conectar. Vai conectar o coração. Coração, coração. Coração. Muito, rapaziada. 8 mil. Meu Deus. Rapaziada, 8 mil pila. 8 mil, Rora, estopa. Que? Ah, moleque. Ah, moleque, bom. Meu Deus. 11 mil. O que que aconteceu aqui, rapaziada? O que que aconteceu? 1600 pila, moleque. Vamos, cara. Vamos. Mano. Que absurda. Coração de novo. Com 3 mil, Rora. Nossa, Zé. Nossa, Zé. Rapaziada, bônus de 1800. Pagou 20 mil pila. É o Zé de pra caramba. Vamos, moleque. Que isso? Que isso, moleque? Nossa, acabou. Chupa a Big Best. Chupa a Big Best. Vamos, Zé. Vamos, voltamos pra 33 mil pila, rapaziada. Vamos. Vamos. Mano, que que é isso, tropa? Que que é isso, rapaziada? Estádio. 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 Vai, Zézinho. Vai, Zézinho. Vai, Zézinho. Vai, Zézinho. Vai, Zézinho. Vai, Zézinho. Rapaziada. Nossa, moleque. Obrigado, senhor. Obrigado, mano. Vamos, tropa. Vamos. Finalizando o vídeo aqui com 33 mil reais. 600 de banca. Muito obrigado pelos 2.200 inscritos. Eu amo vocês demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Se inscreva. Entre no Telegram, que está lá no comentário fixado do último vídeo. Para trocar uma resenha comigo. E eu solto uns piquezinhos lá. Mano, não estou acreditando, rapaziada. Não estou. Mano, se vocês tenham gostado do vídeo, compartilha aí. Que da hora. Que da hora. Primeiro a forró animal, moleque. Vamos, vamos. Um beijo. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau, tchau. Amém.